Olha Macuco, cadê o trem? A estação que já não existe mais Olha Macuco, cadê o trem? A estação que já não existe mais A praça antiga com seus arvoredo Não sei se é um sonho ou se é um brinquedo A praça antiga com seus arvoredo Não sei se é um sonho ou se é um brinquedo E no dia de domingo A banda vinha tocar Os casal de namorado Vinha pra praça dançar Mas mesmo assim Nós estamos de parabéns Tudo isso que são novos vai ficar velho também Mas mesmo assim Nós estamos de parabéns Tudo isso que são novos vai ficar velho também O nome completo? João Ferreira Nascido aonde? Macuco Em que ano? 1935 Macuco naquela época Era Macuquim Ali onde era A rodoviária Aquilo ali passava Um corguinho que venha lá de cima Passava por dentro da rua Então carro de boi Na época Que era mais carro de boi Carroça de burro Burro carregando leite Era mais que tinha Então passava tudo dentro da água Ali Um trem muito aqui com carro de boi Com fubá Rapadura Feijão Feijão Entre a vida da roça Essa estação Vivia superlotada de mantimento E o trem levando todo dia E não dava conta E hoje está vindo de fora com caminhão Carro de boi acabou Perdeu o valor Não vale mais nada Hoje só fala em gasolina Caminhão Vamos depressa e volta Naquele tempo Dava cedo Pegava boi de madrugada Com a fresca Macuco Nessa época Ele ainda Ainda estava bem Para trás do que está Entendeu? Por quê? Porque naquela época Muitos bairros Ainda não Nem existia Naquela época Macuco Era uma caixa de fósforos Dali Da Entrada Ali Para cá Só tinha aqui Aquela rua Não tinha Não tinha aquela ponte Não tinha aquela outra Petra cooperativa Quando eu me entendi Quer dizer Que eu saí lá Da zona rural Que eu vim para cá Eu já tinha uns 10 anos Quer dizer Não tinha Não era asfaltada Não era nada Era estrada Desensaibrada Tinha a linha do trem Ainda tinha trem Lógico, né? Que o trem acabou Em 60 e alguma coisa O trem, olha O trem tinha o seguinte O trem Tinha uma Uma parte do trem Que saía daqui De uma pouco Ele saía daqui 9 e 15 Na época Ia em direção A Niterói Mas só que A máquina Que saía daqui Ele não ia A Niterói A máquina Ela ficava em Cordeiro E a que vinha De Portela Conduzia as classes Daqui Em direção A Niterói Muito confortável Mas levava Uma hora daqui Em Cordeiro Que é pertinho Que de carro Faz em 10 minutos Era uma hora Eles a basearam Segundo o que Apresenta É pelo um passo Né? É pelo um passo Que Que representou Aqui na época E esse passo É chamado Macuco Né? Então Por esse passo Então Segundo Foi criada a cidade Na saída ali Que trata Tem o nome De Macuquim Esse Macuquim Foi criado Pelos escravos Que os escravos Fugiu Pra Macaé De Macaé Fugiram pro alto Fizeram um túnel Lá no barranco Lá Pra esconder Do senhor de engenho Aí de lá Quando o senhor de engenho Descobriu que estava lá E fugiram pra Macuco Então Que ali Na saída ali Tata Macuqui Vila do Sapê Cabeça E com letra No jornal Tem o verso Na cabeça E com letra No jornal Antônio Gonzaga Antônio Gonzaga José Carlos Fonseca Agora Como é que você chama Essa cantoria? Lera Lera Por que lera? Lera Lera porque Tem o desafio E tem a lera O desafio É um desafiando o outro É o mesmo que a gente Poderia até fazer Desafiando os outros Mas a lera Se torna Mais gostoso Então se torna Então se torna lera Eu aprendi com a minha mãe Negócio de lera Que a gente ficava Na época do frio Naquele tempo passado Que é a casa de estuque Na hora do frio Aí ela fazia aquela fogueira No chão A gente ficava ali Em volta da fogueira Comendo batata assada E cantando lera Apesar de eu não ser nascido Aqui em Macuco Mas vim pra cá Em 1972 De lá pra cá Eu fiz amizades Vou arrumando A cada vez que eu vou passando Cada dia Se envolvendo com as pessoas Pra mim Isso tornou maravilhoso A edição de capoeira É fundada No dia 1º do 3 De 2009 E já estamos na capoeira Há 27 anos Na qual eu sou presidente Meu irmão Meu irmão fundador E o presidente O mestre Kiko Tesoureiro E os associados Fazem parte dela Quem são os mestres? Eu, mestre Falcão Mestre Mauro O mestre Kiko E o meu mestre formador Que é o mestre Rolha A gente A associação de capoeira Ela agrega Essas culturas Do Mineiro Pau Jongo Capoeiro Samba E isso a gente consegue Atrair um pouco o jovem E resgatando a tradição Dessas culturas aí E a folia? Essa aí Desde que eu me entendo Por gente As folias eram Muito, muito Ativas na cidade Que meu pai também gostava Vem meus netos gostando também Participando também Então era Muito É que as festas Tinha as festas de reis A lenda de Macuco Tinha as festas de reis Olha, o meu tio O Zico Era mestre de folia Então eu não cheguei Não cheguei No caso Ative folia de brincadeira Bater na lata Isso aí a gente fazia Mas folia mesmo Isso aí ficou a cargo De um tio A herança Que a minha família Tinha de folia Foi entregue A tia Zico Ele foi mestre de folia A minha, por exemplo A folia tem que ter o nome De estrela Porque os três reis Fiz eram o que? Os reis vieram para uma estrela Então a folia tem que A minha, por exemplo O nome da minha folia Estrela da Luz do Dia Porque qual que é a estrela Da Luz do Dia? A estrela da aula A festa sempre teve A festa de São João Sempre teve Sempre teve A festa de São João Na época Era diferente Quadrila Tinha quadrila Fogueira A gente ficava As moleques Ficavam sentados Assando batata Na fogueira A noite toda Mas tinha Algum baile por aí Em volta e tal Algum forrozinho Essa coisa tinha Mas a festa mesmo Como falado É a 24 de junho Que é a festa de Macuco Hoje Temos mais Festas Temos Além da festa de Macuco Temos os carnavais Que são muito bons também Temos a festa do Rural Parque Excelente As festas do Rural Parque Temos os encontros Da folia de reis Que é muito famoso Muito Sabe Muita gente Banda de música Olha Vou te falar com você Todo mundo sabe É marcante A sociedade musical São João Batista Acompanha os festejos De Macuco Já concorreram até Pelo que eu me lembro No passado De alguns Concursos Venceram vários E hoje Permanece Se mantém Está vivo até hoje Eu acho isso muito bonito É uma das melhores bandas Esses dias Teve uma procissão Tradicional Luminosa Em Santa Rita Quem toca É a banda de Macuco Outra cidade Não consegue Ter o brilho Que a São João Batista Tem a nossa banda Não consegue É porque Macuco Tem essa questão A questão de pele De Macuco Não é a raça Do povo Não é a raça A cor não Macuco é um povo Muito raçudo Macuco é um povo feliz A saudade que eu tenho É da banda antiga Que fazia retreta De 15 em 15 dias A gente vinha para a rua Para assistir a retreta O pessoal vinha para a praça Dançava na praça A praça de Macuco Onde hoje tem o que? Tem um coretozinho Tem um quiosque Aquilo ali Tem um parquinho Era de chão Eu era muito novinha Mas a gente já dançava As retretas de domingo No chão Em volta do coreto A fazenda Hoje Fazenda Valde Palmas Hoje ela tem Temos várias ruínas Lages onde o café Era fazer uma secagem Do café E tem também Muitas ruínas Ali Onde tinha Antiga fábrica De laticínios São Construções Bem antigas Da 1900 1926 E assim Então Muita coisa está de pé Até hoje A gente está preservando Isso A gente quer preservar Isso Eu sei que tinha Uma proprietária Filha única Única herdeira Eles eram naturais De Nova Friburgo E na época O Paulino José Soares Conhecido como Conselheiro Paulino Que tem um bairro Até em Nova Friburgo Ele se casou Com essa Com essa única herdeira E aí Ele se tornou Um dos maiores Fazendeiros da região Ele é natural Lá de Pelo que eu estudei Ele é natural De Itaboraí Então ele tinha Terras que vinham Emendando Viam até Macuco Até Valão do Barro Olha Ser de Macuco É ser Sangue quente É ser exigente É É querer Fazer a coisa certa É querer Saber ajudar O próximo Eu Eu tive sorte De ter nascido em Macuco Senão eu ia mudar Para cá O Macuco Me deu tudo O que eu sonhava Eu não precisei Sair de Macuco Para sonhar Tudo isso Que eu faço Tudo isso Que eu sou E para ter O que eu conquistei É Macuco Então Macuco É o meu berço Não pretendo sair De Macuco Para nada É o seguinte Quando a gente Viu uma foto Agora acho que 80 anos Da cooperativa A gente imaginava Como os caras Começaram É Eu comprei leite Na vasilha Na leiteira Era uma torneira Que você comprava o leite Aí hoje Você vai no mercado O leite Está tudo na prateleira Aqui a questão é o seguinte Cantagalo Era a cidade De Euclides da Cunha Era a cidade Tradicional E a gente Não tinha brigas Para ganhar Uma cidade agora O maior polo cementeiro Hoje Um das Américas É Macuco E a cooperativa de leite É Macuco Macuco É uma potência Barmão Barmão da Cunha